O governador Ratinho Júnior prometeu que até dezembro o presídio de Camporão aqui no Cidade Nova vai estar pronto. E eu vim conversar com o prefeito, o Beto Voidelo, para saber dele. Beto, essa é uma informação positiva para a cidade de Camporão e para toda a região. Sim, pois isso aí já é uma luta de muitos anos, né, que a gente vem em busca de que isso aconteça, passou por governadores e agora, se Deus quiser, já está prontinho, finalizando as obras. Então, até final do ano já o anúncio que vai ser instalado, a gente fica muito contente que isso traz mais segurança para Camporão, isso traz inclusive empregos novos para Camporão. Então, é uma luta muito grande que está agora se concretizando e a gente fica muito feliz com isso.